E hoje vamos falar de um dos perfumes mais versátiles da minha coleção. Não importa a sua profissão, não importa a sua vestimenta, não importa o clima. Para calor, para frio, esse perfume é o perfume ideal, o perfume assinatura. O perfume Mont Blanc Starwalker. Quer conhecer tudo sobre esse perfume? Então bora lá para esse vídeo. E aí meu povo, tudo bom com vocês? Vocês curtem perfumes versáteis? Quando falamos em perfumes versáteis, a primeira coisa que vem à mente é aquele perfume para todas as ocasiões. E existe esse perfume. Se você trabalha de terno e gravata, esse perfume é perfeito. Se você trabalha com uma camisa polo, uma calça jeans, esse perfume é perfeito. Se você trabalha em banco, você trabalha em escritório, você é advogado, se você é médico, Esse perfume é maravilhoso. Se você é da área esportiva, para sua educação física, o perfume é incrível. É o perfume assinatura. Precisa de um perfume para todas as ocasiões. E climas então? Inverno, verão, primavera, outono, não importa. O perfume cai bem com qualquer clima. O perfume Mont Blanc Starwalker. Esse perfume é um eau de toilette em um frasco de 75 ml. Um amadeirado especiado masculino, que é um dos perfumes mais versáteis que eu tenho na minha coleção. Ele vem nessa caixa azulada, Mont Blanc Starwalker. Estão vendo? Um eau de toilette, parte de trás. Aqui é a parte da frente. Gente, esse perfume de toda a minha coleção é um dos mais versáteis que eu tenho. E aqui está o frasco do Mont Blanc Starwalker. Cima da Mont Blanc na tampa. Essa tampa frisada. Um frasco translúcido. Aqui, Mont Blanc. Estão vendo? Um borrifador que é o senhor borrifador. Olha só que borrifador maravilhoso, gente. É muito bom. E que perfume. Nossa. É agradável demais. É aquele perfume que agrada a todo mundo. A todo momento. Um perfume que tem uma saída. Principalmente com uma nota predominante de bambu. Que traz uma nuance levemente herbal. A madeirada fragrância. Junto com o floral cítrico da bergamota. Aliás, uma bergamota aqui bem cortante. Bem afiada. E a nota frutada de tangerina. Essa nuance cítrica. Agradável. Junto com essa nota de bambu. Que aliás, essa nota de bambu. Irá permear a fragrância. Por toda a vida do perfume. Enquanto estiver na sua pele. Na evolução da fragrância. Almisca. Cedro. E sândalo. O interessante das notas amadeiradas. Nas suas notas de corpo. É que reforça essa saída. Levemente amadeirada herbal. Que tivemos na nota de bambu. Que ainda está presente. Na evolução da fragrância. Mesmo com as notas de corpo. E na sua secagem. Nós temos aqui a nota de gengibre. Que já dá as caras. Nas notas de corpo. Onde traz aquela nuance. Levemente picante. E bem fresca a fragrância. É onde traz o frescor. E a versatilidade desse perfume. Ainda tem a nota especiaria de noz moscada. Que traz um leve dulçor. Que também reforça esse lado especiado da fragrância. O toque resinoso. Um toque ambarado da fragrância. Com isso. Esse perfume. Se torna um perfume. Extremamente versátil. Se está mais aquecido. Esse perfume. Ele tem uma predominância maior. Para esse lado do gengibre. Esse lado mais fresco. A noz moscada aqui. Ela aparece um pouco mais na fragrância. Junto com essa nuance do gengibre. E quando está um pouco mais frio. O cedro com o sândalo. Traz uma fragrância com um pouco mais de peso. Trazendo uma leve cremosidade. Um pouco mais ambarado. Mas que não perde essa nuance herbal. Levemente amadeirada do bambu. Com isso. Nós temos aqui perfume. Que para o calor. Ele é maravilhoso. Para o frio. Ele é perfeito. E para todas as profissões. Para todos os climas. Para todas as ocasiões. Diurno e noturno. É um perfume com uma performance mediana. Não tem uma performance absurda. Ele projeta um pouco mais intimista. E fixa. Vamos lá. Entre 5 a 6 horas. É o que esse perfume fica na minha pele. É uma performance média. Para boa. Não é excelente. Aliás. A proposta de perfumes da Mont Blanc. Não é de perfumes que são bombásticos. Não é perfume que deixa um rastro. Não. É um perfume que ao mesmo tempo que tem via satilidade. É um perfume que traz também elegância. Traz sofisticação. Mas pode ter certeza. Que se você precisa de um perfume. Classudo. Um perfume versátil. Um perfume dia a dia. E assinatura. Mont Blanc Starwalker. É esse perfume. Você curte perfumes assim. Com essa proposta. Fresca. Especiada. Amadeirada. Com nuances herbais. Então você precisa conhecer. Mont Blanc Starwalker. Se você conhece a fragrância. Deixe aqui nos comentários. Se você gosta de Mont Blanc. Qual perfume de Mont Blanc você mais gosta. E se esse perfume aqui. Você tem na sua coleção. Então. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo. E compartilhe. Que ajuda pra caramba o crescimento do canal. Um forte abraço. Fica com Deus. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.